gente eu quero mostrar aqui pra vocês a flor da sálvia esclareia tá linda demais uma flor roxinha tão vibrante que até dois olhos olha como tá linda essas flores a sálvia é o que eu uso para ajudar em problema menstrual fertilidade é uma planta hormonal a folha dela é fantástica não só como óleo essencial como para fazer um chá pode secar também e queimar ela em casa tirar assim desinfetar o ar né mas olha que coisa linda não depois que elas caem as flores aí as folhas crescem vão ficar enormes e aí eu uso elas para poder fazer infusão tomar banho de banheira maravilhosa né natureza que coisa linda da próxima vez eu mostro para vocês a as outras flores do jardim